Reprogramação mental infalível, atraia vitórias na loteria e transforme sua vida. A partir do momento que você ouvir, essa reprogramação mental, essas informações ficaram gravadas profundas e permanentes no seu consciente, subconsciente e inconsciente. E atuará cada dia mais e mais forte na sua vida. A reprogramação mental é uma poderosa ferramenta que pode ajudar a moldar nossas crenças, pensamentos e comportamentos em relação à possibilidade de ganhar na loteria. Ao direcionar nossa mente de maneira positiva e persuasiva, podemos criar um estado mental propício para atrair oportunidades de sorte e prosperidade. Nesta sessão de reprogramação mental, vamos explorar afirmações cuidadosamente elaboradas para aumentar suas chances de ganhar na loteria. Importância da reprogramação mental A reprogramação mental é importante porque nossas crenças e pensamentos têm um impacto significativo em nossas experiências e resultados. Quando estamos alinhados com uma mentalidade de abundância e sucesso, estamos abertos a receber as oportunidades que o universo tem a oferecer. Ao reprogramar nossa mente para acreditar na possibilidade de ganhar na loteria, estamos ampliando nossa perspectiva e criando um estado de receptividade para atrair a sorte e a prosperidade que desejamos. Resultados positivos Resultados positivos da reprogramação mental Ao realizar essa reprogramação mental, você pode esperar experimentar resultados positivos em relação à sua participação na loteria. Aqui estão alguns benefícios que você pode obter. 1. Aumento da confiança Ao repetir afirmações positivas e persuasivas, você fortalece sua confiança em suas chances de ganhar na loteria. Isso cria um estado mental positivo e otimista que influencia sua percepção e ações. 2. Melhoria da intuição A reprogramação A reprogramação mental pode ajudar a afinar sua intuição, permitindo que você faça escolhas mais assertivas e precisas ao selecionar seus números ou jogadas. 3. Atração de sincronicidade Ao sintonizar sua mente com a energia da loteria e da abundância, você aumenta a probabilidade de atrair sincronicidades e coincidências favoráveis que podem levar a resultados vencedores. 4. Reforço da perseverança A reprogramação mental pode fortalecer sua determinação e motivação para continuar jogando, mesmo em momentos de desafio. Isso aumenta suas chances de persistir e eventualmente obter sucesso. 5. Desenvolvimento de uma mentalidade vencedora Ao cultivar uma mentalidade de ganhador, a e visualizar seus objetivos alcançados, Você está se preparando mentalmente para o sucesso. Essa mentalidade vencedora pode influenciar positivamente outros aspectos de sua vida além da loteria. Lembre-se de que a reprogramação mental é uma prática contínua e os resultados podem variar de pessoa para pessoa. A chave é manter uma mentalidade positiva, agir com responsabilidade e sempre ter expectativas realistas ao jogar na loteria. Eu sou um ganhador da loteria. Estou aberto para receber abundância em minha vida. A cada dia, minha sorte na loteria aumenta e minha capacidade de atrair grandes prêmios se fortalece. Eu mereço ganhar na loteria e desfrutar dos benefícios que isso traz para minha vida e para aqueles ao meu redor. Estou alinhado com a energia da abundância e da prosperidade, e isso se reflete em meus resultados na loteria. Cada bilhete de loteria que eu compro me aproxima mais do meu grande prêmio. Estou alinhado com as sincronicidades e oportunidades que me levam a ganhar na loteria. Eu atraio sorte e fortuna para minha vida, incluindo vitórias significativas na loteria. Eu mantenho uma mentalidade positiva e confiante em relação à loteria, o que me coloca em uma posição favorável para ganhar. A sorte está do meu lado, e a cada sorteio de loteria, estou mais perto de realizar meus sonhos. Eu estou grato antecipadamente por ganhar na loteria, e essa gratidão atrai mais coisas positivas para minha vida. Cada vez que jogo na loteria, aumentam minhas chances de ganhar. Eu me sinto confiante e determinado a alcançar a vitória. A sorte está ao meu lado. Eu atraio oportunidades vencedoras e fortunas inesperadas para minha vida. Sou um imã para o sucesso na loteria. Minha mente está sintonizada com a energia abundante do universo. A cada dia, estou mais próximo de receber um prêmio enorme que mudará minha vida para sempre. Sou um ganhador nato. Meu subconsciente é programado para atrair vitórias e prosperidade. Acredito em mim mesmo e no poder da minha intuição para escolher os números vencedores. Cada bilhete de loteria que compro é um investimento no meu futuro brilhante. A cada jogo, aumento minha conexão com a riqueza e a abundância que a vida tem a oferecer. Sincronicidades e eventos afortunados estão sempre acontecendo ao meu redor. Estou atento a esses sinais e sei que a próxima vitória na loteria está prestes a se manifestar em minha vida. Sou merecedor da grandeza. Minha mente está sintonizada com a energia do sucesso e da vitória. A loteria é apenas uma das formas pelas quais sou recompensado por ser uma pessoa especial. Cada vez que jogo na loteria, estou atraindo o dinheiro para a minha vida. Os números vencedores estão vindo em minha direção e estou pronto para recebê-los com gratidão. Acredito firmemente que sou o próximo vencedor da loteria. A certeza da minha vitória está enraizada em meu ser. Eu visualizo e me sinto celebrando a grande conquista. Estou grato pela minha futura vitória na loteria. A gratidão é uma poderosa força magnética que atrai mais bênçãos para a minha vida. Agradeço antecipadamente pela abundância que está a caminho. Eu estou alinhado com a energia da Mega Sena e sou um ganhador da Mega Sena. Os números vencedores da Mega Sena estão vindo em minha direção e estou preparado para receber o grande prêmio que mudará minha vida para sempre. A cada dia, minha conexão com os números vencedores da Mega Sena se fortalece. Estou sintonizado com a combinação perfeita que me trará a grande vitória. Sou um ganhador da Mega Sena. A sorte me acompanha e os prêmios milionários são atraídos para a minha vida de forma natural. Acredito firmemente que os números certos da Mega Sena estão ao meu alcance. Eu os escolho com sabedoria e intuição, e assim conquisto a vitória desejada. A energia da abundância e da prosperidade flui por mim. Estou destinado a ganhar na Mega Sena e usufruir dos benefícios que essa vitória trará. Cada vez que penso na Mega Sena, sinto uma emoção positiva e uma certeza interna de que meu prêmio está a caminho. A ansiedade e a dúvida não têm espaço na minha mente. Minha fé na minha vitória na Mega Sena é inabalável. Acredito na minha capacidade de manifestar essa realidade em minha vida. Meu subconsciente está programado para atrair o prêmio máximo da Mega Sena. Através de meus pensamentos e ações, estou ativando essa programação para alcançar o resultado desejado. A Mega Sena é uma fonte infinita de possibilidades para mim. A cada sorteio, eu me aproximo cada vez mais do meu prêmio milionário. Eu mereço a grandiosidade da Mega Sena. Sou o merecedor de toda a riqueza e prosperidade que a vitória nesse jogo pode trazer. Estou grato por ser um ganhador da Mega Sena. Minha gratidão antecipada pela conquista atrai o prêmio que mudará minha vida e a vida daqueles ao meu redor. A cada vez que participo da Mega Sena, meus números da sorte se alinham perfeitamente com os números vencedores. Sou guiado pela intuição para escolher os números certos que me levarão à vitória milionária. A sorte está ao meu lado. Eu sou um imã para os prêmios da Mega Sena. Através do poder da minha mente, eu atraio as combinações vencedoras que trarão riqueza e prosperidade para a minha vida. Sou um mestre da manifestação e utilizo essa habilidade para atrair o prêmio máximo da Mega Sena. Acredito firmemente na minha capacidade de criar a realidade que desejo, e essa realidade inclui uma grande vitória na Mega Sena. Minha mente está sintonizada com a energia da abundância e da prosperidade. A cada jogo da Mega Sena, meus pensamentos e emoções se alinham com a grandiosidade do prêmio que está destinado a ser meu. Eu mereço a alegria e a liberdade financeira que acompanham a vitória na Mega Sena. Estou pronto para receber a recompensa pelos meus sonhos, esforços e visualizações positivas. Meu subconsciente está totalmente alinhado com a crença de que sou um ganhador da Mega Sena. Ele trabalha incansavelmente para trazer a manifestação física desse prêmio em minha vida. Estou conectado com uma rede de energias positivas e sincronicidades que me levam diretamente à vitória na Mega Sena. A cada jogo, fico mais perto do momento em que minhas esperanças se tornam realidade. A vitória na Mega Sena é parte do meu destino. Sinto uma certeza inabalável de que o prêmio milionário está esperando por mim, e eu o recebo com gratidão e humildade. A cada sorteio da Mega Sena, estou mais perto do meu objetivo de ganhar. Cada jogo é uma oportunidade de transformar minha vida e aproveitar todas as possibilidades que a riqueza pode oferecer. Estou grato pela minha vitória iminente na Mega Sena. Minha gratidão atrai mais bênçãos e fortuna para a minha vida, abrindo caminho para que eu experimente a vida dos meus sonhos. Sou um ganhador da Loto Fácil. Minha intuição me guia para escolher os números vencedores que me trarão grandes prêmios. A cada jogo da Loto Fácil, minha sorte aumenta exponencialmente. Sou abençoado com a habilidade de atrair combinações vencedoras e desfrutar dos prêmios generosos. Eu mereço ganhar na Loto Fácil. Meus pensamentos positivos e minha confiança inabalável me colocam no caminho certo para receber recompensas financeiras significativas. Minha mente está alinhada com a energia da Loto Fácil. Eu visualizo claramente os números vencedores e sinto a emoção de receber grandes prêmios em minha vida. A cada bilhete da Loto Fácil que compro, sinto uma conexão profunda com os números certos. A sincronicidade trabalha a meu favor para me levar à vitória desejada. Sou um mestre da manifestação e utilizo meu poder mental para atrair os resultados desejados na Loto Fácil. A cada sorteio, minha crença no meu potencial de ganhar se fortalece. Estou completamente alinhado com a abundância e a prosperidade da Loto Fácil. Meu subconsciente está programado para me conduzir aos prêmios que mudarão minha vida de forma positiva. Acredito firmemente que a Loto Fácil é uma fonte ilimitada de oportunidades de ganho. Minha fé inabalável me coloca em uma posição favorável para conquistar os prêmios generosos que a Loto Fácil oferece. A cada jogo da Loto Fácil, sinto uma crescente empolgação e certeza de que a vitória está se aproximando. Minha dedicação e confiança me conduzem ao resultado desejado. Estou grato antecipadamente por minha vitória na Loto Fácil. Minha gratidão sincera e profunda atrai mais abundância e prosperidade para minha vida. Sou um ganhador da Quina. Minha intuição afiada me guia para escolher os números vencedores que me trarão grandes prêmios. A cada jogo da Quina, minha sorte se fortalece. Sou agraciado com a capacidade de atrair combinações vencedoras e desfrutar dos generosos prêmios em dinheiro. Mereço ganhar na Quina. Meus pensamentos positivos e minha confiança inabalável me colocam em uma posição de receber recompensas financeiras significativas. Minha mente está sintonizada com a energia da Quina. Visualizo com clareza os números vencedores e sinto a emoção de receber grandes prêmios em minha vida. Cada bilhete da Quina que adquiro aumenta minha conexão com os números certos. A sincronicidade trabalha a meu favor, guiando-me para as vitórias tão desejadas. Sou um mestre da manifestação e utilizo meu poder mental para atrair os resultados desejados na Quina. A cada sorteio, minha crença em minha capacidade de ganhar se fortalece. Estou completamente alinhado com a abundância e a prosperidade da Quina. Meu subconsciente está programado para me conduzir aos prêmios que transformaram minha vida de forma positiva. Acredito firmemente que a Quina é uma fonte infinita de oportunidades de ganho. Minha fé inabalável me coloca em uma posição favorável para conquistar os prêmios generosos que a Quina oferece. A cada jogo da Quina, sinto uma crescente empolgação e certeza de que a vitória está próxima. Minha dedicação e confiança me conduzem ao resultado desejado. Estou grato antecipadamente por minha vitória na Quina. Minha gratidão sincera e profunda atrai mais abundância e prosperidade para minha vida. Sou um ganhador da Loto Mania. Meus instintos são afiados e me levam a escolher os números vencedores que me trarão grandes prêmios. A cada jogo da Loto Mania, minha sorte se intensifica. Sou agraciado com a habilidade de atrair combinações vencedoras e desfrutar dos generosos prêmios em dinheiro. Mereço ganhar na Loto Mania. Minha mentalidade positiva e minha confiança inabalável me colocam em uma posição de receber recompensas financeiras significativas. Minha mente está sintonizada com a energia da Loto Mania. Visualizo com clareza os números vencedores e sinto a emoção de receber grandes prêmios que transformaram minha vida. Cada bilhete da Loto Mania que adquiro fortalece minha conexão com os números certos. A sincronicidade trabalha a meu favor, guiando-me para as vitórias que tanto desejo. Sou um mestre da manifestação e utilizo meu poder mental para atrair os resultados desejados na Loto Mania. A cada sorteio, minha crença em minha capacidade de ganhar se fortalece. Estou completamente alinhado com a abundância e a prosperidade da Loto Mania. Meu subconsciente está programado para me conduzir aos prêmios que transformaram minha vida de forma positiva. Acredito firmemente que a Loto Mania é uma fonte ilimitada de oportunidades de ganho. Minha fé inabalável me coloca em uma posição favorável para conquistar os prêmios generosos que a Loto Mania oferece. A cada jogo da Loto Mania, sinto uma crescente empolgação e certeza de que a vitória está próxima. Minha dedicação e confiança me conduzem ao resultado desejado. Estou grato antecipadamente por minha vitória na Loto Mania. Minha gratidão sincera e profunda atrai mais abundância e prosperidade para minha vida. Sou um ganhador da Timi Mania. Minha intuição me guia para escolher os números vencedores que me trarão grandes prêmios. A cada jogo da Timi Mania, minha sorte se expande. Sou abençoado com a habilidade de atrair combinações vencedoras e desfrutar dos generosos prêmios em dinheiro. Mereço ganhar na Timi Mania. Meus pensamentos positivos e minha confiança inabalável me colocam em uma posição de receber recompensas financeiras significativas. Minha mente está alinhada com a energia da Timi Mania. Visualizo claramente os números vencedores e sinto a emoção de receber grandes prêmios em minha vida. Cada bilhete da Timi Mania que compro fortalece minha conexão com os números certos. A sincronicidade trabalha a meu favor, guiando-me para as vitórias desejadas. Sou um mestre da manifestação e utilizo meu poder mental para atrair os resultados desejados na Timi Mania. A cada sorteio, minha crença em minha capacidade de ganhar se fortalece. Estou completamente alinhado com a abundância e a prosperidade da Timi Mania. Meu subconsciente está programado para me conduzir aos prêmios que transformaram minha vida de forma positiva. Acredito firmemente que a Timi Mania é uma fonte infinita de oportunidades de ganho. Minha fé inabalável me coloca em uma posição favorável para conquistar os prêmios generosos que a Timi Mania oferece. A cada jogo da Timi Mania, sinto uma crescente empolgação e certeza de que a vitória está próxima. Minha dedicação e confiança me conduzem ao resultado desejado. Estou grato antecipadamente por minha vitória na Timi Mania. Minha gratidão sincera e profunda atrai mais abundância e prosperidade para minha vida. Sou um ganhador da dupla cena. Minha intuição é aguçada e me guia para escolher os números vencedores que me trarão grandes prêmios. A cada jogo da dupla cena, minha sorte se fortalece. Sou agraciado com a habilidade de atrair combinações vencedoras e desfrutar dos generosos prêmios em dinheiro. Mereço ganhar na dupla cena. Meus pensamentos positivos e minha confiança inabalável me colocam em uma posição de receber recompensas financeiras significativas. Minha mente está sintonizada com a energia da dupla cena. Visualizar com clareza os números vencedores e sentir a emoção de receber grandes prêmios em minha vida. Cada bilhete da dupla cena que adquiro fortalece minha conexão com os números certos. A sincronicidade trabalha a meu favor, guiando-me para as vitórias que tanto desejo. Sou um mestre da manifestação e utilizo meu poder mental para atrair os resultados desejados na dupla cena. A cada sorteio, minha crença em minha capacidade de ganhar se fortalece. Estou completamente alinhado com a abundância e a prosperidade da dupla cena. Meu subconsciente está programado para me conduzir aos prêmios que transformaram minha vida de forma positiva. Acredito firmemente que a dupla cena é uma fonte infinita de oportunidades de ganho. Minha fé inabalável me coloca em uma posição favorável para conquistar os prêmios generosos que a dupla cena oferece. A cada jogo da dupla cena, sinto uma crescente empolgação e certeza de que a vitória está próxima. Minha dedicação e confiança me conduzem ao resultado desejado. Estou grato antecipadamente por minha vitória na dupla cena. Minha gratidão sincera e profunda atrai mais abundância e prosperidade para minha vida. Sou um ganhador da Loteria Federal. Minha intuição é aguçada e me guia para escolher os números vencedores que me trarão grandes prêmios. A cada jogo da Loteria Federal, minha sorte se fortalece. Sou agraciado com a habilidade de atrair combinações vencedoras e desfrutar dos generosos prêmios em dinheiro. Mereço ganhar na Loteria Federal. Meus pensamentos positivos e minha confiança inabalável me colocam em uma posição de receber recompensas financeiras significativas. Minha mente está sintonizada com a energia da Loteria Federal. Visualizo com clareza os números vencedores e sinto a emoção de receber grandes prêmios em minha vida. Cada bilhete da Loteria Federal que adquiro fortalece minha conexão com os números certos. A sincronicidade trabalha a meu favor, guiando-me para as vitórias que tanto desejo. Sou um mestre da manifestação e utilizo meu poder mental para atrair os resultados desejados na Loteria Federal. A cada sorteio, minha crença em minha capacidade de ganhar se fortalece. Estou completamente alinhado com a abundância e a prosperidade da Loteria Federal. Meu subconsciente está programado para me conduzir aos prêmios que transformaram minha vida de forma positiva. Acredito firmemente que a Loteria Federal é uma fonte infinita de oportunidades de ganho. Minha fé inabalável me coloca em uma posição favorável para conquistar os prêmios generosos que a Loteria Federal oferece. A cada jogo da Loteria Federal, sinto uma crescente empolgação e certeza de que a vitória está próxima. Minha dedicação e confiança me conduzem ao resultado desejado. Estou grato antecipadamente por minha vitória na Loteria Federal. Minha gratidão sincera e profunda atrai mais abundância e prosperidade para minha vida. Sou um ganhador da loteca. Minha intuição afiada me guia na escolha dos resultados corretos que me trarão grandes prêmios. A cada jogo da loteca, minha sorte se fortalece. Sou agraciado com a habilidade de prever os resultados certos e desfrutar dos generosos prêmios em dinheiro. Mereço ganhar na loteca. Meus pensamentos positivos e minha confiança inabalável me colocam em uma posição de receber recompensas financeiras significativas. Minha mente está sintonizada com a energia da loteca. Visualizo com clareza os resultados corretos e sinto a emoção de receber grandes prêmios em minha vida. Cada volante da loteca que preencho fortalece minha conexão com os resultados certos. A sincronicidade trabalha a meu favor, guiando-me para as vitórias tão desejadas. Sou um mestre da manifestação e utilizo meu poder mental para atrair os resultados desejados na loteca. A cada rodada, minha crença em minha capacidade de ganhar se fortalece. Estou completamente alinhado com a abundância e a prosperidade da loteca. Meu subconsciente está programado para me conduzir aos prêmios que transformaram minha vida de forma positiva. Acredito firmemente que a loteca é uma fonte de oportunidades de ganho. Minha fé inabalável me coloca em uma posição favorável para conquistar os prêmios generosos que a loteca oferece. A cada jogo da loteca, sinto uma crescente empolgação e certeza de que a vitória está próxima. Minha dedicação e confiança me conduzem ao resultado desejado. Estou grato antecipadamente por minha vitória na loteca. Minha gratidão sincera e profunda atrai mais abundância e prosperidade para minha vida. Sou um ganhador da loteria dia de sorte. Minha intuição é afiada e me guia para escolher os números e o mês da sorte que me trarão grandes prêmios. A cada jogo da loteria dia de sorte, minha sorte se fortalece. Sou agraciado com a habilidade de atrair combinações vencedoras e desfrutar dos generosos prêmios em dinheiro. Mereço ganhar na loteria dia de sorte. Meus pensamentos positivos e minha confiança inabalável me colocam em uma posição de receber recompensas financeiras significativas. Minha mente está sintonizada com a energia da loteria dia de sorte. Visualizo com clareza os números e o mês da sorte vencedores e sinto a emoção de receber grandes prêmios em minha vida. Cada bilhete da loteria dia de sorte que adquiro fortalece minha conexão com os números certos. A sincronicidade trabalha a meu favor, guiando-me para as vitórias que tanto desejo. Sou um mestre da manifestação e utilizo meu poder mental para atrair os resultados desejados na loteria dia de sorte. A cada sorteio, minha crença em minha capacidade de ganhar se fortalece. Estou completamente alinhado com a abundância e a prosperidade da loteria dia de sorte. Meu subconsciente está programado para me conduzir aos prêmios que transformaram minha vida de forma positiva. Acredito firmemente que a loteria dia de sorte é uma fonte infinita de oportunidades de ganho. Minha fé inabalável me coloca em uma posição favorável para conquistar os prêmios generosos que a loteria dia de sorte oferece. A cada jogo da loteria dia de sorte, sinto uma crescente empolgação e certeza de que a vitória está próxima. Minha dedicação e confiança me conduzem ao resultado desejado. Estou grato antecipadamente por minha vitória na dia de sorte. Minha gratidão sincera e profunda atrai mais abundância e prosperidade para minha vida. Sou um ganhador da loteria Super 7. Minha intuição é afiada e me guia para escolher os números vencedores que me trarão grandes prêmios. A cada jogo da loteria Super 7, minha sorte se fortalece. Sou agraciado com a habilidade de atrair combinações vencedoras e desfrutar dos generosos prêmios em dinheiro. Mereço ganhar na loteria Super 7. Meus pensamentos positivos e minha confiança inabalável me colocam em uma posição de receber recompensas financeiras significativas. Minha mente está sintonizada com a energia da loteria Super 7. Visualizar com clareza os números vencedores e sentir a emoção de receber grandes prêmios em minha vida. Cada bilhete da Super 7 que adquiro fortalece minha conexão com os números certos. A sincronicidade trabalha a meu favor, guiando-me para as vitórias que tanto desejo. Sou um mestre da manifestação e utilizo meu poder mental para atrair os resultados desejados no Super 7. A cada sorteio, minha crença em minha capacidade de ganhar se fortalece. Estou completamente alinhado com a abundância e a prosperidade da Super 7. Meu subconsciente está programado para me conduzir aos prêmios que transformaram minha vida de forma positiva. Acredito firmemente que a Super 7 é uma fonte infinita de oportunidades de ganho. Minha fé inabalável me coloca em uma posição favorável para conquistar os prêmios generosos que a Super 7 oferece. A cada jogo da Super 7, sinto uma crescente empolgação e certeza de que a vitória está próxima. Minha dedicação e confiança me conduzem ao resultado desejado. Estou grato antecipadamente por minha vitória na Super 7. Minha gratidão sincera e profunda atrai mais abundância e prosperidade para minha vida. Agradeço por dedicar seu tempo a esta sessão de reprogramação mental para aumentar suas chances de ganhar na loteria. Lembre-se de que a reprogramação mental é um processo contínuo e é importante incorporar essas afirmações positivas em sua rotina diária. Convido você a assistir aos próximos vídeos de nossa série, nos quais abordaremos mais estratégias e técnicas para fortalecer sua mentalidade de sucesso na loteria. Não perca a oportunidade de expandir seu conhecimento e aprimorar suas habilidades na busca por grandes prêmios. Compartilhe nos comentários seus resultados e experiências ao utilizar essas afirmações. Sua história pode inspirar e motivar outras pessoas em sua jornada rumo ao sucesso na loteria. Lembre-se sempre de jogar com responsabilidade e ter expectativas realistas. A sorte está ao seu lado, e com a mentalidade certa, você pode atrair as oportunidades que deseja. Continue acreditando em si mesmo e em suas possibilidades. Desejo a você todo o sucesso e prosperidade na sua jornada para ganhar na loteria. Obrigado e até o próximo vídeo.